Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Natália e estou aqui para poder te ajudar a saber um pouquinho mais sobre trabalhos aqui em Portugal. Hoje eu quero falar sobre trabalho aqui. Eu recebi uma mensagem, uma pergunta na verdade, e eu resolvi, em vez de responder diretamente para ela, vir aqui no canal e responder para todos vocês, que pode ser uma curiosidade ou uma dúvida de muitos de vocês. Então, a pessoa queria basicamente saber sobre trabalho, carga horária, médio salarial e a perspectiva do brasileiro crescer profissionalmente aqui em Portugal. Acredito que essa possa ser também uma das suas dúvidas ou curiosidades, não é mesmo? Bom, em termos de trabalho, assim, eu acho bem parecido com o Brasil, tá? Então, normalmente, um trabalho full-time a tempo inteiro, 40 horas semanais, um trabalho part-time a tempo médio, a tempo curto, a metade do tempo, não sei como fala esse termo em português, mas a part-time, 20 horas, normalmente você trabalha o full-time, né? 8 horas, normalmente part-time, de repente 4 horas, ou depende da maneira de como que é dividido o trabalho na semana, desde que atinja as 20 horas. Tem part-times um pouquinho mais longos, de 30 horas, isso também não importa, depende aí do empregador e do acordo feito, mas normalmente é isso. Full-time 40, part-time 4 horas, normalmente você trabalha aí 8 horas por dia com uma horinha de almoço. Há trabalhos que fazem a pausa para o almoço, então você trabalha X horas para uma hora e continua a trabalhar até fechar as 9 horas, né, com uma hora de almoço. E há outros trabalhos que não, você trabalha as 8 horas inteira e você tira apenas algum momentinho aí desse seu dia para almoçar ou para comer rápido ou jantar, dependendo da hora, e depois voltar a trabalhar, tá? Normalmente é assim que funciona, tá? Em termos de ordenado, o ordenado mínimo aqui é 580 euros hoje, agora em 2018, aumentou esse ano, tá? Normalmente tem que se pagar o subsídio de alimentação, tá bom? Pode ser tanto em dinheiro, junto com o seu ordenário, com o seu salário, que também sofre descontos, ou pode ser em um cartão de alimentação, que aí não sofre descontos, tá? Então isso é obrigatório. Ou então, alguns empregos também podem dar o subsídio de transporte, mas isso não é obrigatório, normalmente aqui isso não está incluído, tá bom? Aqui são feitos 14 salários, tá? Então você recebe o mês normal, então de janeiro a dezembro, são 12 salários, você ainda recebe o salário das férias, na época que você tira as férias, isso é entre você e o empregador, e também recebe aí o natal, o subsídio de natal também, normalmente dado aí na época do natal, obviamente, em dezembro. Então são 14 salários que tem aqui em Portugal, tá? Então, normalmente é isso em questões mesmo de leis e de trabalhos. Salário. Ah, Natália, é sempre pago o salário mínimo? A maioria dos trabalhos, na parte de serviços, né, sim, é pago o mínimo. Alguns pagam um pouquinho a mais, alguns têm comissão, alguns eles colocam um subsídiozinho a mais, de repente você trabalha à noite. Pode aumentar, sim, esse salário, às vezes não fica os 580 certinho, você consegue ganhar uma coisinha a mais, mas sempre tem os 11% de desconto aí pra segurança social, tá bom? Então, às vezes, por mais que você receba um pouquinho mais, você também é descontado um pouquinho mais da segurança social. Tem perspectiva de crescimento? Sim, tem perspectiva de crescimento, claro, obviamente. Claro que quanto mais qualificações você tem, né, quanto mais qualificado você é, obviamente, mais chances você tem de conseguir um melhor trabalho, numa área um pouquinho melhor, de repente numa grande empresa, né? Mas, assim, não vejo perspectivas foras da realidade, assim, eu acho que, por exemplo, se você conseguir ganhar em Lisboa ou numa cidade maior, por exemplo, mil euros, mil e poucos euros, já tá muito bom, sabe? É um bom salário, assim. Eu acho que em áreas muito específicas você tem um salário maior, mas, normalmente, na área de serviço, na área de restauração, na área da hotelaria, você ganha aí um salário mínimo, um pouquinho só a mais do que o salário mínimo. Isso depende também do seu cargo. Se você conseguir, de repente, um cargo de gerência, um cargo um pouquinho maior, isso pode aí te aumentar também um pouquinho, mas também não muito. Normalmente, em cidades um pouquinho maiores, dependendo do lugar que você vai trabalhar, eles te pagam um pouquinho mais do que o mínimo. Já houve casos de pessoas que moram em Lisboa e ganham, sim, os 580, o que é muito pouco pra quem mora em Lisboa, porque Lisboa tem um custo de vida muito alto. Quem ganha, por exemplo, 580 e mora numa cidade de interior, ok, você consegue ter uma vida de muito mais qualidade. Mas, por exemplo, 580 pra viver em Lisboa é muito pouco. Então, normalmente, mesmo trabalhos de serviço costumam pagar um pouquinho a mais pra essas cidades um pouquinho maiores, com custos de vida um pouquinho maior. Mas, sim, sim, tem sempre perspectiva de crescimento, sim, e pro brasileiro, sim, como qualquer outra pessoa. Se você se esforça, se você tem qualificações, se você pode oferecer aquilo que a empresa procura, claro, não tenha que preconceito por conta disso. Se você tem a qualificação, não tem porquê eles não te aceitaram. Mas, assim, não é uma perspectiva de você chegar no ano 2 mil euros. Pode acontecer? Ó, pode até acontecer, mas, assim, é raro. São poucos empregos, assim, são poucas funções que te pagam tão bem, tão acima, assim, da média. Mas, tem, tem sim. Eu não gosto de desanimar ninguém, sabe? Eu acho muito chato chegar e falar, não, você não consegue, não, você não pode. Mas, eu acho também importante você colocar também a realidade como ela é. Principalmente se você tá chegando. Se você tá chegando, adianta você chegar querendo um salário muito bom. Você vai chegar, conseguindo um salário mínimo, já tá ótimo, né? Que pelo menos você tá dentro da lei, né? Não aceita trabalhar por menos do que o salário mínimo. Não aceita trabalhar sem contrato, se você tá legal aqui, sabe? Faça as coisas certinhas. Quando você faz as coisas certinho, a possibilidade de você se dar bem, das coisas começarem a fluir na sua vida, é muito maior. Agora, se você já começa errado, sem documento, trabalhando muitas horas. Tem muitos trabalhos aqui também, que você trabalha por turno. Trabalhos que você trabalha 12 horas. São trabalhos, assim, muito desgastantes também, sabe? Então, depende muito daquilo que você quer. Se, de repente, você acabou de chegar e precisa trabalhar em alguma coisa, ok. A série, de repente, é um trabalho um pouquinho mais pesado. Mas, nunca sem documentação, nunca sem ser sério, sabe? Corra atrás dos seus direitos. Se é o mínimo que você tem direito, a série de trabalho que pague pelo menos o mínimo. Que pelo menos te dê aquilo do seu direito. Que pelo menos te dê aí a sua alimentação. Que te dê o seu salário. Que te dê o seu contrato de trabalho. Pra você poder ir lá e tirar a sua residência. Pra poder estar legal aqui no país, sabe? Começa um pouquinho. Vai subindo a escada. Um passo de cada vez. Com certeza, com o seu esforço, né? Com o tempo de conhecimento das pessoas. Com o tempo de experiência aqui no país. Com certeza, você vai conseguir uma oportunidade. E as coisas vão melhorando. O seu salário vai aumentando. Com certeza, você vai tendo mais estabilidade no país. É ter força de vontade. É ter planejamento. É ter foco. E sempre lutar pro melhor. Se qualificar. Se puder fazer cursos. Se puder fazer formações. É sempre bom pra ter mais qualificações. Essa é a minha opinião, tá? A sua pode ser diferente. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Eu acho que Portugal, sim, tem muita oportunidade. Certas áreas menos. Certas áreas mais. Trabalho. Sempre tem. É trabalho. É trabalhar. Não é fácil, né? Vim aqui ganhar dinheiro fácil. Aqui não tem dinheiro fácil. Se você quer lutar. Se você realmente quer trabalhar pra ter uma vida melhor. Sim. Aqui tem trabalho. Você tem chances, sim, de se dar bem. E de ter uma vida tranquila aqui em Portugal. Tá bom? Então, essa é a minha opinião. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário. O seu beijinho. Que é sempre bom. Eu sempre gosto aí de ter esse contatinho com vocês. Tá bom? Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. Se chegou até aqui no final. Poxa, se ainda não é inscrito no canal. Poxa vida, né? Não faça isso. Se inscreve logo. Faça parte aqui dessa família de viajantes. Veja os outros vídeos que eu já fiz. Tem um monte de vídeos bacanas aqui. Vai lá na playlist. Dá uma olhadinha em tudo que eu já fiz. Tem quase 400 vídeos aqui no canal. Me segue no Instagram. Tu lhes maloca pelo mundo oficial. Tá bom? E a gente tá sempre lá juntinho. Tá sempre lá trocando experiências. Trocando coisas novas. Mostrando um pouquinho da realidade aqui de Portugal. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra você. Até amanhã, talvez. Ou na próxima semana. Não sei. Até qualquer dia. Tchau. 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 Obrigado.